A Tailândia é famosa por ter algumas das praias mais bonitas do mundo, e essa é a principal razão para mais de 60 milhões de pessoas virem para cá todos os anos. Mas existe uma Tailândia que pouca gente conhece, com alguns costumes e esquisitices que certamente vão te surpreender. Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em Bangkok, na Tailândia, e eu vou mostrar para vocês 10 coisas que você provavelmente não sabia a respeito da Tailândia, e eu tenho certeza que vocês vão ficar muito surpresos. Abaixar a cabeça para o rei. Como assim? A Tailândia é uma monarquia muito inspirada no modelo britânico, mas até certo ponto. E existem algumas regras muito peculiares e até mesmo pesadas, como, por exemplo, você não pode criticar o rei em público, tampouco fazer protestos, por mais legítimos que eles sejam. O tailandês ou estrangeiro que for pego criticando o rei em público ou fazendo protestos vai ganhar uma bela estadia de alguns anos na prisão. Agora, uma regra que eu vivi na pele quando eu morava aqui em Bangkok, é que toda vez que o rei passar, as pessoas precisam se abaixar e literalmente sentar no chão. Abaixar a cabeça e jamais olhar para o rei. Vídeos são proibidos. E se você fizer algum vídeo ou tirar alguma foto com o seu celular, certamente vai aparecer um guarda confiscando o seu aparelho ou pedindo que você delete as fotos. Isso porque todas as imagens do rei são muito controladas e somente os fotógrafos autorizados podem fazer fotos ou vídeos do rei. Numa ocasião, eu estava lá perto do Grand Palace e o rei estava passando, saindo do Grand Palace, e todo mundo no chão, inclusive os estrangeiros, sem entender nada do que estava acontecendo. E quando o rei passou, ninguém pode olhar. É curioso porque os tailandeses nunca viram o seu rei olho no olho porque isso é proibido. O país literalmente para durante o hino nacional. Aqui na Tailândia, o hino nacional é tocado duas vezes por dia, às 8 da manhã e às 6 da tarde. Nos pede os públicos, como o metrô, shopping, instituições públicas. E quando isso acontece, todo mundo para e fica imóvel, ninguém se mexe e todo mundo em pé. Se a pessoa estiver sentada, ela precisa levantar e ficar em pé, em sinal de respeito ao hino nacional da Tailândia. A primeira vez que isso aconteceu comigo foi na primeira viagem que eu fiz para a Tailândia em 2016. Eu estava no metrô quando, de repente, parou tudo e começou a tocar o hino. As pessoas ficaram imóveis até o hino acabar. Ah, e quer mais uma curiosidade? Também acontece nos cinemas. Antes do filme ser exibido, eles tocam o hino nacional e você precisa ficar lá em pézinho, imóvel, ouvindo o hino nacional até ele acabar, para você poder sentar e assistir o seu filme. Tailandeses realmente comem ou não comem insetos. Essa é uma lenda urbana aqui em Bangkok, muito fomentada pela venda de insetos fritos em lugares como a Khao San Road, por exemplo. É muito comum você andar pela Khao San e ver as pessoas com bandejas enormes, com escorpião frito, umas aranhas enormes, besouros. E existe toda essa lenda urbana de que itarandês come inseto. Mas isso é verdade ou não? Bom, em partes, é verdade sim. Aqui em Bangkok isso não acontece. Mas nas cidadezinhas do interior, é real, acontece sim. Mas não é escorpião ou não é aranha. Eles comem grilos, larvas, minhocas e umas baratas desse tamanho, fritas. Então, não é lenda. O tailandês, sim, come inseto. Não aqui em Bangkok, mas em algumas vilas do interior, nas feiras locais. Eles comem inseto como se fosse um snackzinho. E de onde vem essa cultura de comer inseto? Dizem que vem da época da escassez durante as guerras. A Tailândia nunca se envolveu em nenhuma guerra moderna, como a Segunda Guerra Mundial ou a Guerra do Vietnã. Apesar dos conflitos terem acontecido muito aqui perto, o país não se envolveu nesses conflitos, mas acabou sofrendo por conta da escassez de alimento, por conta da guerra nos países vizinhos. E dizem que nessa época eles começaram a comer insetos fritos pra matar a fome. E em alguns lugares, especialmente do interior do país, como lá em Sukotai ou Pitsanulok, lugares que eu já fui, sim, eles comem insetos. Mas aqui em Bangkok isso não acontece. Pelo menos nos lugares que eu conheço isso não acontece. Em que ano estamos? Estamos em 2023, não é? Mais ou menos. Porque na Tailândia o ano é diferente. Mas como assim, Fabio, se o ano é diferente na Tailândia? A Tailândia está literalmente à frente do resto do mundo, 543 anos. Porque a Tailândia não segue o calendário normal, como todos os países do mundo seguem. Aqui é o calendário tradicional budista. E no calendário tradicional budista, nós estamos no ano de 2.566. Acredita-se que o ano de 543 a.C. seja o ano que Buda morreu e atingiu Nivana. Então eles começam a contar a partir daí. E tudo aqui gira em torno do calendário budista. Claro, todo serviço voltado para o turista, eles adotam o calendário normal. Então tudo que envolve o turismo aqui estão em 2023. Mas documentos, carteira de identidade, até mesmo os recibos de compra do supermercado. Se você for no 7-Eleven, aqui em Bangkok, comprar uma garrafa de água e te deram o recibo, vai constar lá o ano de 2.566, que é o ano oficial da Tailândia. Quando eu morava aqui, isso era uma confusão na minha cabeça. Especialmente quando eu tinha que preencher algum documento do curso que eu fazia na Universidade de Bangkok, ou até mesmo marcar uma consulta médica. Eu sempre me enrolava inteiro para botar o ano, porque eu botava o ano atual, o ano corrente, não o ano que eu estava vivendo. E na real tinha que ser o ano do calendário budista. E mais uma curiosidade, o Réveillon na Tailândia não é no dia 31 de dezembro como em todo mundo, mas em abril e se chama Sonkra. Claro, aqui eles também comemoram o Réveillon no dia 31 por conta dos turistas, né? Mas oficialmente o Réveillon na Tailândia acontece em abril. O trânsito de Bangkok é caótico, muito, mas consegue notar algo que não acontece nessa confusão toda? Muito carro, muitas motos, muitos tuk-tuks, ônibus, caminhões, mas ninguém buzina. É isso mesmo, ninguém buzina, porque os tailandeses consideram extremamente rude e ofensivo buzinar no trânsito. E por mais que o trânsito aqui seja caótico, e realmente é, uma infinidade de carros, caminhões, ônibus, tuk-tuks, motos, ninguém buzina. E certamente, se alguém buzinar no trânsito, é porque deve ser uma emergência muito séria ou estrangeiro que não faz ideia desse costume local e buzina, e que é algo extremamente mal visto pelos tailandeses. 95% da população da Tailândia é budista e o país é oficialmente um país budista. E mais do que uma religião, o budismo é uma filosofia e estilo de vida e tudo gira em torno dele. E mesmo sendo um país budista, eles respeitam e abraçam outras religiões, como o cristianismo, as religiões de matriz africana e o islamismo. Então, todo mundo aqui na Tailândia, por mais diferente que sejam as religiões, convive na maior harmonia diferente do Brasil, que é um país laico, onde nós costumamos ver ataques a religiões de matriz africana. É uma coisa muito triste isso que acontece lá no Brasil. E quer uma informação interessante? Todas as casas, seja uma casinha mais simples ou um grande condomínio, tem um pequeno templo, geralmente na entrada ou em cima ou nos fundos da casa, que eles chamam de Casa das Almas. E eles têm um aspecto mesmo de templo, sabe? E é usado para colocar oferendas para deixar os espíritos alegres. Lá eles colocam incensos, flores e comida sempre uma vez ao dia. Tailandeses não usam faca para comer. Na Tailândia não se come de garfo e faca, se come de colher e garfo. Onde a colher é usada para levar o alimento na boca e o garfo é usado para ajustar, colocar a comida na colher. Então você não vai ver faca nas mesas, a não ser que seja um restaurante ocidental. Ah, como é que corta o alimento? Na verdade a comida não precisa ser cortada, já vem tudo picadinho assim para você comer. Nos hotéis tem faca, porque tem coisas que precisam ser cortadas. Mas nos restaurantes tradicionais é colher e garfo. Pois é, provavelmente você vai estranhar se você vier para a Tailândia. Eu estranhei bastante até me acostumar, mas realmente eles não comem com faca. Existe uma tendência estética de toda a Ásia do culto à pele extremamente branca. Isso não é exclusividade da Tailândia. Dizem que surgiu na Coreia do Sul e meio que foi abraçado em todos os países da Ásia. Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã e, claro, na Coreia do Sul. Mais do que uma questão estética, a pele bronzeada aqui é vista como sinal de pobreza. Pois quem tem pele bronzeada são pessoas que fazem trabalhos pesados expostos ao sol. Sim, a discriminação é pesadíssima nesses países, mas só entre os asiáticos. O ocidental que vem pra cá, toma sol, fica bronzeado, eles não discriminam. Porque é uma coisa realmente muito particular deles. É triste que eles tenham essa separação interna. E isso se reflete também nas campanhas publicitárias. Eles reforçam muito na mídia essa ideia, esse conceito da pele esteticamente muito branca. Você olha nas revistas, nos outdoors, nas propagandas na TV, as pessoas são muito brancas. A pele é quase, sabe, da cor de papel. Existe também toda uma indústria de cosméticos por trás disso, com muitos cremes que prometem branqueamento da pele pra pessoa atingir aquele nível estético da pele extremamente branca. Todo mundo na Tailândia tem um nome falso. É bem comum na Tailândia os tailandeses adotarem nomes falsos ao invés dos seus nomes verdadeiros. Vocês já viram como é o alfabeto tailandês? É isso aqui. Você consegue ler? Não tem como, né? Então por isso que eles muitas vezes adotam nomes falsos, mas pronunciáveis pros ocidentais, porque é impossível a gente ler isso daqui, né? Então é impossível a gente ler o nome dos tailandeses. Especialmente os que lidam muito com o público estrangeiro, o pessoal de hotel, de companhia aérea, sempre adotam o nome falso pra ser mais pronunciável pra gente. E esse nome falso não é a abreviatura do nome original, não é o modo de falar do nome, né? Apesar da escrita ser diferente. Não, é um nome totalmente diferente que eles criam. Às vezes eles veem filme, em cinema. Uma moça da recepção aqui do hotel, o nome dela é Krim. Kreme. Bom, se ela tá feliz assim... Eu vou contar pra vocês que o sonho de todo tailandês é ter 30 dias de férias. Não entendeu? Tá, eu vou explicar. Eles ficam incrédulos quando eu digo que no Brasil nós temos 30 dias de férias e às vezes muitos feriados ao longo do ano. Porque aqui na Tailândia as férias anuais são de apenas 6 dias. E são pouquíssimos feriados. E na grande maioria dos feriados eles trabalham no feriado ou às vezes podem sair duas horas antes do fim do expediente. Então ter 30 dias de férias é realmente um sonho pra qualquer tailandês ter 30 dias de férias. E aposentadoria? Como funciona a aposentadoria na Tailândia? Simplesmente não existe aposentadoria na Tailândia. O governo tailandês apenas dá aposentadoria para militares e pessoas do alto staff do governo. A população em geral não tem direito à aposentadoria pública aqui na Tailândia. A não ser que a pessoa trabalhe a vida inteira, junte dinheiro a vida inteira e pague uma aposentadoria particular porque o governo não garante aposentadoria pública pras pessoas. E também quando eu falo que no Brasil existe aposentadoria eles ficam uau. Que país é esse, né? Então, gente, bora valorizar o nosso país, viu? E aí quando o tailandês atinge a velhice, não tem mais condições de trabalhar numa empresa, ele simplesmente é descartado. Porque atingiu uma certa idade as empresas demitem e a pessoa não tem direito nenhum. Então muitas vezes a gente vê idosos na rua trabalhando como ambulantes, fazendo trabalho pesado, porque não existe nenhum respaldo por parte do governo para essas pessoas. E se elas não tiverem uma família que consiga bancar, que consiga sustentar, as pessoas ficam realmente na linha da miséria. Bom, pessoal, essas foram as 10 curiosidades da Tailândia que eu tenho certeza que vocês não sabiam. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. É muito importante ir para o Valor na Janela. Siga o canal, caso não sigam. E até o próximo vídeo.